e nesse vídeo nós vamos falar sobre a justificativa do tcc o que é a justificativa do tcc o grande problema para poder fazer essa definição e saber como fazer essa definição então aqui nós vamos colocar o que vem a ser essa justificativa né ela tá relacionada ao que tá relacionada a importância do assunto que você escolheu para poder fazer o trabalho isso é o que ele vai trazer de importante o que ele vai transformar não para você mas para quem vai utilizar né então é ele mostra também qual é a a o impacto que ele pode produzir que ele pode provocar esse impacto ele pode ser um benefício trabalho e geralmente você procura colocar esse impacto aí de uma maneira onde apresenta algum resultado que você já tenha observado que pode ser bem concreto para o seu trabalho no caso um benefício social um benefício econômico um benefício financeiro é uma melhoria de produtividade uma melhoria na eficiência entre outros tipos que você pode abordar aqui a na mesma condição é você mostra também a relevância com relação ao assunto é na justificativa você pode mostrar o quão relevante vai ser esse tema que você vai trabalhar e o que ele vai trazer um com relação a esse benefício para quem for utilizar você não pode pensar na justificativa é como sendo que como sendo aquela pessoa que vai utilizar se você não for utilizar é claro né mas você tem que pensar sempre em quem sempre naquele outro que vai ter que utilizar o o trabalho que você está propondo com isso você tem ali a montagem da justificativa vai pensar em que você vai pensar nas consequências que ela vai provocar e também você vai pensar no no nas condições de impacto e benefício que ela gera então como você faz isso você a partir do tema que você procura fazer um mapa mental é um brainstorming das consequências que ele vai provocar é em cima disso desse desse mapa mental você também observa quais são as mudanças e se vão provocar mudanças significativas no que você está propondo isso com relação ao que com relação ao todo como eu já falei nunca pensando em você além disso também você tem que verificar os impactos que poderão ocorrer esses impactos eles podem ser listados de uma maneira onde você consegue consiga provar através de alguma verificação através de algum elemento quanto ele foi importante quanto ele foi relevante aqui eu coloquei alguns exemplos o primeiro exemplo exemplo da reciclagem né a ou reproveitamento dos resíduos quais as consequências em pesquisar o reproveitamento o reaproveitamento dos resíduos reaproveitamento de resíduos ou a reciclagem de resíduos então você identificar quais essas consequências isso daí você pode também se basear no que você já pegou em termos de trabalho que você já está pesquisando para poder chegar nesse nesse resultado além disso quais vão ser os impactos provocados pelo reaproveitamento de resíduos pode ser financeiro ele pode ser um impacto social ele pode ser um impacto voltado ao meio ambiente no caso dos resíduos né um outro exemplo aqui é o exemplo voltado a parte das consequências justamente no 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 reaproveitamento de resíduos que eu coloquei ó a escassez de recursos pode ser uma das consequências para você poder estudar o impacto ambiental é uma outra consequência que você está procurando fazer o seu trabalho nos impactos que ele vai gerar os benefícios que ele pode gerar com relação a isso com relação a você poder fazer essa pesquisa aí eu listei os impactos financeiros que eles estão relacionados diretamente ao reaproveitamento quanto isso daí traz em torno de retorno financeiro ou redução de custo e também o impacto social o que o reaproveitamento de resíduos pode provocar como um impacto social quando você fizer um estudo exemplo você vai fazer um reaproveitamento é do entulho o que isso daí provoca como impacto social nesse reaproveitamento um outro exemplo que eu coloquei aqui é o exemplo de uma construção projeto uma construção de uma máquina né que acaba acontecendo bastante a máquina ou dispositivo o que essa máquina esse dispositivo pode gerar pode ter como consequência no seu projeto de construção e também quais são os impactos e os benefícios que ela podem provocar quando ela tiver operando né o que que ela pode oferecer com relação a isso o exemplo que eu tratei aqui foi o que as consequências do projeto de uma construção de uma máquina estão relacionadas diretamente qual é a importância na tarefa que ela vai executar se ela vai gerar ali uma condição melhor para o operador se vai ser uma condição de automação uma condição de melhorar produtividade então essa seria a ideia onde você estaria analisando consequência um outro caso seria o que as melhorias que ela pode proporcionar com relação a sua ao seu projeto de construção nos benefícios aliás nos impactos são impactos financeiros no caso da construção de uma máquina que vai melhorar numa tarefa é que vai melhorar na produtividade o impacto social pode ser também porque ele pode estar apontando ali por exemplo se for um caso de automação você pode estar falando exatamente sobre o que ele ele pode trazer né com relação a implantação dessa máquina que foi projetada e construída o que ela pode trazer em termos de produção e o impacto no caso da máquina em termos do que em termos de produtividade em termos de eficiência em termos de efetividade nos outros vídeos no outro vídeo que eu vou falar sobre justificativa eu vou construir um mapa mental para vocês poderem entender como fazer a montagem e como listar essas essas condições para vocês poderem fazer a redação da justificativa de vocês e na condição que vocês vão estabelecer aí não esquece que a justificativa ela vai fazer parte da sua introdução tá agora não quer dizer que você tenha que fazer a sua introdução primeiro no trabalho tudo bem então até o próximo vídeo tá bom então até o próximo vídeo tchau 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 tchau